E agora a notícia internacional. O Senado dos Estados Unidos absolveu o ex-presidente Donald Trump no segundo processo de impeachment que ele enfrentava no país. A decisão permite que Trump se candidate nas eleições de 2024. A votação deste sábado terminou com 57 senadores a favor do impeachment e 43 contra. Eram necessários 67 votos da Casa para o processo seguir. A sessão foi mais rápida do que o esperado, porque os democratas desistiram de convocar testemunhas para depor contra Trump. Ele foi acusado de incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio, em janeiro. Em comunicado, Trump agradeceu aos advogados por terem defendido a justiça e a verdade. E disse que o movimento de tornar a América grande outra vez só está começando. Donald Trump foi o primeiro presidente americano a enfrentar um processo de impeachment enquanto tentava se reeleger. E também o primeiro a ter dois processos aprovados pela Câmara dos Estados Unidos.